Tá de lança e maconha segurando Vai na vinha safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Preta atenção que o bagulho é doidão Trava essa puta que cano safada Senta malvada, que que malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, que que malvada Trava na ponta da pica e não para Senta no meu palhaço, vai sentando palhação Vai sentando palhação Lá tá cheio de tesão, lá tá cheio de tesão Senta no meu palhaço, sentando palhação Senta no meu palhaço, sentando palhação Senta no meu palhaço, sentando palhação Lá tá cheio de tesão, lá tá cheio de tesão Eu vou mandar só mais um lançamento Essa eu fiz para as novinha Ô novinha sem vergonha, pra transar ficar melhor Fode, 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 fode Tá de lança e maconha segurando, vai na vinha safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha, vai sentando na pica doida de maconha Preta atenção que o bagulho é doidão, trava essa puta quicando safada Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta no meu palhaço, vai sentando palhação Lá dá cheio de tesão Lá tá cheio de tesão Eu vou mandar só mais um lançamento Essa eu fiz para as novinhas Ô novinha sem vergonha Pra transar fica melhor Fode, 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 fode Fuma no maconha Fode, 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 fode Ei DJ Traquinas, solta a putaria porra É o DJ Traquinas Aí Vem um relíquia, esse aí é relíquia Moleque das antica aí, ó Tchau, tchau.